O JP Motovlog É isso aí galera, mais um Vídeo Zex Estamos aqui indo pro Nono Motocross e Calmino Correia Aí hoje vai ter o treinamento lá E amanhã É o Campeonato Vamos lá dar uma olhadinha lá, chegar lá Eu mostro um pouco pra vocês E é isso aí, se inscreve aí no canal É isso aí galera, já começou E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL